Recuperar o potencial produtivo de áreas agrícolas e reduzir o desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa. Esta é a ideia do Projeto Rural Sustentável lançado hoje. O programa vai oferecer recursos e qualificação técnica a pequenos e médios produtores rurais de 70 municípios brasileiros. Por meio do Projeto Rural Sustentável, pequenos e médios produtores vão ter acesso a recursos financeiros não reembolsáveis e apoio técnico com foco no desenvolvimento sustentável. São 39 milhões de dólares destinados a produtores e agentes de assistência técnica. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, aponta os benefícios criados pela nova iniciativa. Praticando as boas práticas, o produtor também tem retorno econômico e financeiro, porque ele vai ter terras mais fertilizadas e, portanto, mais produtivas. Se antes a sua terrinha cabia duas vacas, poderá caber seis vacas por hectare. Ele vai poder tirar mais milho do mesmo território e, ao mesmo tempo, vai compreendendo que essa convivência saudável é possível. A parceria foi criada com a meta de pagamento por resultado alcançado. Acompanhado por um agente de assistência técnica qualificado pelo Projeto Rural Sustentável, o produtor só recebe o benefício se tiver implantado tecnologias de baixo carbono. Áreas rurais localizadas na Mata Atlântica e na Amazônia foram os dois biomas contemplados pelo projeto. No total, 70 municípios em sete estados vão receber os recursos. Tudo é através de editais. Então, aqueles da assistência técnica, o Sistema S, as entidades públicas estaduais, municipais, que queiram participar desse programa, poderão aderir aos editais e entrarem naturalmente. A partir de agora, nós já lançaremos os editais. Para saber quais cidades serão beneficiadas e como o produtor pode se cadastrar para participar do programa, é só acessar o site www.ruralsustentável.org. www.ruralsustentável.org.